Boa noite, boa noite! Tudo bem, todo mundo? Tudo bem? Tudo bem? Mas olha, o programa de hoje está quentíssimo. Aliás, por que está tão quente? Eu não sei se está quente, né? Porque ela é meio virgem, então não sei se é quente, mas a gente vai descobrir. Nós vamos receber Catarina Migliorini, que vai participar de um documentário, porque ela decidiu leiloar a sua própria virgindade. e Eduardo Borges, gerente de um site, para quem quer trair, o negócio vai rolar, né? Uma quer trair, outra quer... Vai rolar tudo hoje no programa de hoje, vamos fazer uma... É isso aí. Diogo, tudo bem, Diogo? Tudo ótimo! Tu já pegou uma virgem? Olha, eu não peguei, eu não tive esse privilégio. Por que você acha que é um privilégio? Ah, porque é legal, né? Eu não sei, eu nunca peguei virgem. Eu peguei uma que era de virgem, uma vez. Mas o... E não era tão boa assim, era? Não, não, ela era... Ela arrumava a casa? Eu não sei, é... Tem uma coisa legal, mas também tem outra coisa que não é tão legal, né? Porque se é virgem, não vai ter tanta... Não sei. Você tem que... Será que não é? Não sei. Agora, leilão, virgindade, só agora que eu fui entender aquela expressão, quem dá mais. Aliás, você sabe que teve umas amigas minhas dizendo, vem cá, eu também tinha que ter leiloado a minha, dê a minha de graça. Não é? Não, eu tô com inveja. Não é? Porque você tá querendo leiloar, você tem alguma coisa virgem ainda pra... Não, eu tô com inveja porque ela ganhou uma grana, né? Pra fazer uma coisa que eu, pra perder, eu tive que pagar. Mas você não tem nada pra leiloar aí? Você não tem nada pra leiloar ainda, não? Não, ninguém vai querer. Pensa bem. Não, não. Não, você não é virgem em lugar nenhum? Não, não, eu sou... Calma, Diogo. Eu sou assim, tipo... Ô, Diogo. Eu tenho a minha teoria, tipo, não existe meio, entendeu? Pensou na hipótese, já é. Ah, eu também acho, esse negócio de meio não dá, não. Mas tudo bem, vamos entender por que que essa virgem tá fazendo tanto sucesso, né? Tem outras virgens, mas essa tá arrebentando. Inclusive, eu vou aproveitar e vou chamar. Catarina! Tudo bem, Catarina? Nossa, muito bem. Nossa, cheirosa, bem-vinda. Obrigada. A Catarina, você tem um rostinho de estudante, né? Eu acho que é por isso que ela faz tanto sucesso. Nossa, muito bonita você, Catarina. Obrigada, você também. E você é a santa Catarina, não é? Aham, é só. Me conta uma coisa, você viu que... Você conhece o Diogo? O Diogo tá muito nervoso hoje, eu acho que ele nunca viu uma virgem pela frente. É, eu acho que eu... É novidade. Fala pra ele o que você tava me dizendo, que não existe meio. Então, Diogo, não existe meio, é virgem. Ou é virgem, ou não é. É, mais ou menos virgem não rola, né? Não. Não sei, eu acho que com a medicina avançada, é capaz de ter umas pessoas mais ou menos virgem. A gente... Não, aliás, se imagina que a gente tava falando da Angela Bismarck, né? Que ela refez a virgindade duas vezes. Então, ela podia ser aquele leiloado duas vezes? Então, eu acho que não, porque eu acho que o significado virgindade é você nunca ter sido tocada, entendeu? É algo puro, vamos dizer. Eu toquei. Pronto, não é mais virgem. Mas ia tocar onde, então? Em partes íntimas. Entendi. Não, mas vem cá, mas como é que você vai provar que ninguém nunca tocou na parte íntima? Você pode falar que ninguém nunca... Então, o ímã tá ali, né? Tá ali, eu acho que um... Firme e forte. Um ginecologista ou um médico legista pode dizer se o meu ímã, no caso, é elástico ou se eu fiz reconstrução de ímã. Certo, que nem a Angela. É, sei lá. Entendi. Não sei o que ela fez. Mas, assim, quanto a esse negócio, assim, de sexo oral, não sei o que lá, aí é só na minha palavra mesmo. Assim, eu, no caso, posso dizer, se eu tô dando a minha cara pra bater pro mundo, entendeu? Porque não tem ninguém... É, porque se o rapaz falava, eu já fui lá. Exatamente, porque ninguém pode provar o contrário. Agora, me conta uma coisa, como é que você teve essa ideia de leiloar a virgindade? Porque essas meninas estão perguntando, né? Pena que eu não tive essa ideia antes, tem um monte de gente tendo essa ideia agora. Como é que você teve essa ideia? Numa matéria que eu li na internet. Mas recruta-se virgem? É, um cine... Eu li assim, é... Cineasta australiano espalha cartazes pela cidade de Sydney, Melbourne, recrutando virgens para participar de um documentário que teria um leilão no final. Aí você falou, eu, eu não sou de uma grana! Aí eu pensei, meu, que cara louco! E pensei assim, que história doida! Dei risada e pensei, eu sou virgem, vou me candidatar. Tá. Me candidatei. Certo. Aí não demorou um pouquinho, assim, ele respondeu e... Qual é a resposta? Como é que eu sei que você tá falando a verdade? Ele pediu o teste de virgindade, o teste de cena, tivemos inúmeras conversas... Teste de cena? Teste de cena, que no caso eu fiz um vídeo, assim, falando um pouco de mim. Entendi. No caso, e no caso... Fui aprovada. Eu entendi, porque se ela manda um vídeo e ela é virgem, mas é uma baranga, ninguém vai querer. É. Isso vai continuar virgem, porque ninguém quer. Agora eu entendi porque ninguém quis até agora. Não era uma questão de opção, era uma questão de não ter jeito, ninguém queria. Boa, Diogo, boa. Mas ela é gata, viu, é gata. Inclusive, tá aqui, ó. Na revista. Eu nunca vi uma virgem pelada na revista. Bom, mas também não é que eu compre muita revista de mulher pelada, né? Ficou sensacional as fotos, né? Ficou muito legal. Você tava vendo? Sim, eu vi a revista inteira. Primeiro com a esquerda, depois com a direita. Bom, deixa eu entender uma coisa. Aí o cara desligou de novo. Você fala inglês, né? Mais ou menos. Quando eu fui, não sabia nada. Aprendeu tudo? Mas sem perder a vividade, ela aprendeu assim a little bit? How much? How much? Você aprendeu? Fala, how much? Of course, how much? How much? Tá melhor, essa ela aprendeu. How much ela aprendeu. Esperta, menina. Quantos anos você tem? 20. Vou fazer 21 em abril. Mas o que tá visto até agora, encalhou? Não, né? Porque eu acho que não existe uma idade pra perder a virgindade, né? Não existe um padrão. Não, 18 anos, não tem que ser mais virgem. 18, você tá sendo gentil. Hoje em dia, os meninos, aliás, eu não indico. Eu acho que ela tá certíssima, falando sério. Porque eu sou mãe de filho homem, mas se eu fosse mãe de moças, eu acho que quanto mais você tem que se apaixonar essa historinha. Mas hoje em dia, a gente sabe que não é bem assim, né? É bom que as moças esperem. Falando sério, não tô querendo ser hipócrita aqui, mas com 20, bonita, ninguém quis. Não rolou nada, sim. Não, assim, sempre, acho que assim, como todas as meninas dessa idade, assim, sempre tem os seus paquerinhas, os pretendentes, assim, namorado eu nunca tive. Por quê? Assim, não aconteceu, acho que essa palavra, não cheguei a me apaixonar, assim, não achei que chegou a hora, é agora, sabe? Mas aí você tá lá no carro, num drive-in, naquele, aí tá lá, e beijo na boca, você já deu, né? Já, com certeza. De língua. De língua. Fala de língua, aí bota a mão aqui, bota a mão ali, aí o cara vai e aí. Não. 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 Aqui não pode. Aqui não pode. Aqui também não. Também não pode. Também não pode. Por que que nunca pode? É meio traumatizada? Não, porque não... Como eu falei, não aconteceu. Não aconteceu, é. Talvez não tenha me sentido segura com o rapaz. Não aconteceu. As meninas estão cada vez, né? Hoje, tipo, por exemplo, a menina... Por que a menina perde a virgindade? Porque a menina com 14 anos já começa a ter peitinho, né? Diferente do homem. Eu só fui começar a ter peitinho agora, depois dos 40, assim. Tá bem grande, inclusive. Se você perder esse peitinho, tá pegando... Mas aí tudo bem. Mas aí falando de maturidade, tudo bem. Aí você resolve leiloar a sua virgindade. O que que você fala pro teu pai? Você tem papai e mamãe em casa? São casados? Meu pai vive na Europa. Tá. Então, mas a mãe que te cria, a sua avó... A sua mãe. E irmãos também. Todos homens? Não, não. Eu tenho dois irmãos e uma irmã. Tá. De repente... Mamãe, tem uma novidade. Eu vou leiloar a minha virgindade pra um cara que eu nunca vi na vida. E vou ganhar... Quanto ele quiser me pagar? 700 mil dólares. Como é que você dá essa notícia pra mamãe? Que, coitada, tava achando que tava nas dúvidas. A filha super... Não, e pior. E pior. Eu sou virgem, mas tô pelada. Me conta como é que ficou a mãe. Isso aí é uma coisa... Então, vê uma coisa, né? Tocar é outra. Tô louca pra ver lá dentro. É verdade também. No artístico, existe muitos séculos. É verdade. Eu quero ver, peraí. Vai, vai falando. Como é que você falou pra mãe? Ai, que bonito. Então... No artístico? Tá que nem a minha depilação na chinesa. Que loucura. Vai, pode falar, mas tá bonita. Obrigada. Como é que você falou pra mamãe? Então, desde o começo já, que eu tinha 18 anos, né? Quando eu via a primeira vez a matéria. Daí eu vi lá, me inscrevi, aí a princípio eu não falei nada. E quando eu obtive a resposta do diretor, foi que eu falei pra ela. Eu cheguei pra ela, ah, mãe, não sei o que lá, vi na internet, bababá, bababá, bababá. E contei. Bababá, 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 quero liberar. E quero viajar, e vou ter a oportunidade de viajar. E eu falei pra ela, ó, mãe, é o seguinte, eu já vou ter a oportunidade de viajar. Já é uma grande oportunidade, né? Viajar e... Falei, eu não sou obrigada a fazer nada, entendeu? Se eu chegar lá e não quiser fazer, eu não faço, digo que não, entendeu? Mas pelo menos eu passo por uma experiência legal. Vou estar fazendo parte de um documentário australiano também, que também é outra experiência interessante de fazer. Certo. E se você, de repente, se apaixonasse no meio termo? Então... E o cara fosse pobre? E pudesse pagar uma pizza? Tu ia, não, pensa... Eu acho assim... Você nunca se apaixonou. Lá em pizza, Luciana, olha, Catarina é uma delícia. Não, eu sei porque eu tô comendo. É Catarina, chama isso aqui, já comeu ou não? O que que é isso aí? Catarina. Ai, que legal, eu nunca comi a Catarina, mas é bom mesmo. E a Carolina também tem isso aqui, ó. Eu não vou comer isso aí, Catarina. Aliás, tem gente pagando bem caro pra comer. Bom, assim, pra não falar, assim, há pouco tempo atrás, desde que eu voltei, assim, pro Brasil, eu até conheci uma pessoa, assim, que eu fiquei meio, meio balançadinha, assim, e isso até tá fazendo um pouco eu repensar no assunto. Aham, então eu peguei no... Ah, descobriu. Isso daí é tema pra filme. Não, é interessante porque, olha só, parece que teve, você foi pra Austrália. Foi pra Austrália? Pra Bali também. Na verdade, as filmagens foram mais feitas em Bali, na Indonésia. E o que que rolava nas filmagens? Rolava eu na praia, eu com... Rolando na areia. Nadando. Eu com o outro virgem, porque tinha um virgem também, né, o moço. Como é que ele prova que ele é virgem? Boa, como é que ele prova que ele é virgem? Então, olha, aí eu não sei. Eu acredito que ele seja. Como você sabe? Eu conhecendo ele, assim, eu acredito. Meu gente, esse é o maior caô. Como é que ele vai provar que ele é virgem? Não sei, não sei mesmo. Eu acho que não tem como provar. Como eu falei, ele deu a palavra e eu acreditei. Eu tenho uma ideia ótima, mas eu não vou falar. Não vou deixar passar essa. Do virgem no rapaz, mas tudo bem. E aí, parece que tem um japonês, foi um japonês que deu um lance. Foi o maior lance. Foram muitos lances? Que piada. Acima de 600 mil dólares, acho que foram seis lances. Mas por que eu ia pagar tanto para a sua virgindade? Só para saber, assim. Não que eu não estou desmerecendo, não. Não, entendo. Você é muito bonita, aliás, muito bonita. Obrigada. Então, eu acho que isso é uma coisa... Parece uma moça bem inteligente, de boa, não tem nada. Se perguntar para os homens, né, porque eu não sou homem, então não sei dizer. Eu acho que existe um fetiche. Eu acho que tem homens que pagariam, homens que não pagariam. Mas deixa eu te falar, e aí, 750 mil dólares? De 80. 780 mil dólares? Mil dólares. Mas você viu a cara do japonês? Vi. Você viu a cara do japonês? Vi, vi a cara dele. Você viu o resto do japonês ou só a cara do japonês? Não, só a cara. Ô, Luciana. Eu ia falar uma coisa também, que tem umas piadas que eu ia ficar quieta. 750 mil, se tivesse mais... 780. 780. Se tivesse mais dois japonês, dava certo, né? Três japonês, um pau e meio. Para de ser o preconceito, você é mentira. Começou com um documentário. O que arrematou foi um japonês, quer dizer, a gente está falando de um curta. Olha só, eu queria entender, 780 mil dólares. Ela podia, inclusive, licenciar alguns produtos, ô Diogo. Poderia. Eu até tenho umas sugestões aqui para você, Catarina, já que você já é uma menina empreendedora. A gente tem aqui algumas ideias dos seus licenciamentos. Ela vai ficar rica, quero ver. Nossa, já está rica. Deixa eu ver. E vai continuar virgem, porque é o japonês que arrematou. Então, estão aqui os produtos licenciados da Catarina, olha só. Olha, essa virgem, Catarina. Você fica bem, você imprime bem. É bonita mesmo. Vai vender para caramba. Vai vender mesmo. Vai vender que nem azeite isso. Olha só o lacre, né? Da cerveja Catarina. Olha, é a cerveja seladinha. É, cerveja seladinha. Bom é essa. Mais um produto, que é o Veda Rosca Catarina. É o Veda Rosca. E uma coisa importante, todos esses produtos têm o selinho de qualidade. Que nem ela. Que nem ela, exatamente. Exatamente. E eu li que esse cara, parece que ele tem um avião, né? O japonês? Não, não é ele que tem. Foi uma ideia do diretor fazer uma coisa acontecer nos ares, assim. Nos ares. Até porque parece que é contra a lei, não tem uma coisa assim? Em alguns países nós... Não, alguns países sim, outros não, né? Mas cada um não dá o que quer? Entendi. Não, o problema é que ele tem um avião. Vai que ele convida ela pra passear de avião. Lá no meio do voo, ele olha pra ela e fala, ô, dá ou desce. Ó, dá ou desce. É isso que não vai ter isso aqui. Mas o que eu não entendi é o seguinte. Como que a pessoa, antigamente, sabia que era virgem? Porque toda mãe acredita que a sua filha de 16, 17 anos é virgem. Você chega em casa depois da balada, carnaval, agora. Não, mãe, não aconteceu nada. Mas não é toda mãe que pode recorrer ao ginecologista na mesma hora. Todo fim de semana no ginecologista não dá, né? A conta vai ficar cara. Eu acho que o plano de saúde não paga, né? Você tem filhas, Diogo? Tenho filhas. Então, vou te ensinar. Meu pai já usava um método. Isso aí, eu ia te ensinar o teste da cordinha. Você conhece o teste da cordinha? Não, não conheço. Também não era da minha época, é da época dele. Pelo menos a minha mãe nem tentou, porque ela ficou com medo. Esse é o método mais antigo. Fica quietinho com a cordinha. De virgindade. Abre a cordinha. Exatamente, que os pais faziam nas filhas, entendeu? Pra saber se já tinha, entendeu? Fica parado com a cordinha? Rolada a mandioca ou não. Me dá aqui esse barbante. Eu não sei fazer isso, mas vou fazer agora. Me dá aqui. Vai lá. Vamos lá. Me dá aqui, peraí. Vamos lá. Vamos fazer nela. Aqui o barbante, certo? Aí a gente tem que colocar o barbante no pescocinho, porque senão não dá. Tá bom, agora eu peguei aqui no pescoço. Peraí. São muitas coisas. É cabelo, é microfone. Peguei o pescoço. Aí eu... Certinho aqui no pescoço, ó. Ok. Aqui, ó. Aí eu tiro. Tá aqui, certo? Aqui. E agora isso aqui, não é? Que tem que passar? É isso, não é? O meu arregaçou o negócio. O meu... Imagina no caso... O meu passou, quer dizer que já, ó... Ô, Luciana, no caso da Angela Bismarck, ela vai conseguir pular a corda, né? Tem gente pagando no meu caso também, eu tenho certeza. O meu marido vai pagar hoje, só porque tá rindo na minha cara. Então a gente vai fazer o teste de você, tá bom? Tá bom. Tá preparada? Se o barbante passar, você tá ferrado, hein? Então o teu cachê vai cair de 750 pra você pagando. Vamos medir o pescoço da moça. Peraí, peguei aqui. Tá cheio de gente querendo fazer isso, né? É, vamos lá. Peraí, tô com o dedo cheio de batom. É, as mães estão gritando agora. Me dá barbante! Tá certinho aqui? Certinho, tá bom? Eu peguei aqui certinho. Desculpa arrancar o cabelinho seu. Tá bem? Peraí. Peraí, calma. Aqui você vai prendendo o seu dentinho, aqui, ó. Bem aqui. Aqui? É. Bem pertinho. Isso. Agora vê se essa parte aqui passa na tua cabeça, amor. Não, essa aqui, ó. Vai. Eu acho que passa. Passou meio apertadinho, mas passou, hein? Isso aí engana mamãe, hein? Tá que nem eu, filha. Aí eu passei já duas cabeças e não. Uma de 3kg, outra de 3,2kg. Ô, Diogo, eu quero você. A gente é mais confiável do teu barbante, né, gente? É, eu acho melhor o barbante a gente pegar, ó. Mamãe, papai, esse barbante aqui. Eu acho isso aqui. Vai.